O sonho de muitos brasileiros é o da casa própria. Em São Luís, vários são os atrativos para quem deseja adquirir um imóvel. Seja casa ou apartamento, as construtoras estão trabalhando a todo vapor em vários empreendimentos na cidade. E para quem está juntando algumas economias, pode levar vantagem diante de algumas ofertas que estão sendo realizadas em feirões. Esta superintendente comercial de uma construtora da ilha explica que mesmo após o aumento da taxa de financiamento, ele ainda é uma boa opção para quem pretende comprar uma casa. Você tem a opção de comprar na planta e você tem a opção de comprar um imóvel pronto. Lógico que quando você compra o imóvel na planta, lá no lançamento, você tem mais prazo e você consegue se organizar e se planejar para o pagamento quando você não tem essa reserva disponível para fazer esse investimento imediato. O mercado imobiliário é impulsionado por dois fatores, renda e crédito. Nos últimos 10 anos, os financiamentos para comprar um imóvel passaram de 3 bilhões de reais em 2014 para 113 bilhões no ano passado. Diante de uma leve recessão que atualmente passa a economia brasileira, a compra de um imóvel pode passar de sonho para investimento, já que ele é considerado um bem seguro, que pode no futuro gerar uma renda para o proprietário. Você tem mais é que aproveitar esse momento, essa oportunidade e chegar para negociar, fazer um bom negócio sem dúvida.